Alô, meus fragrânticos! Tudo bem? Esse vídeo de hoje eu vim responder uma tag de um amigo meu lá no Instagram, o Rafa, tá? Ele me marcou numa tag chamada Meus Perfumes com Notas de Baunilha. Nossa, que delícia que vai ser esse vídeo, hein? Fala a verdade. Eu tenho perfume à beça com essa nota, tá? Eu acho até que eu tenho mais do que isso, mas eu peguei, assim, os principais. Então vai ser um vídeo, assim, que a gente vai só pincelar, eu vou falar dos perfumes. E aí é só pra vocês terem uma ideia desses perfumes que têm essa nota, assim, de maneira mais proeminente, assim, de maneira mais evidente. Eu vou deixar aqui o nome da página que o Rafa tem lá no Instagram, Aromas do Rafa. E vou deixar aqui no box de informações também o link pra você cair direitinho lá na página dele, que é super interessante, é muito legal, você vai curtir bastante. Ele fala de perfume de uma maneira bem bacana, tá bom? Ele faz resenhas, mas lá pelo Insta, e aí você vai conferir entrando aqui nesse link. Então vamos lá, pro vídeo não ficar muito extenso, vou começar com os nacionais, depois eu vou pros importados, e aí eu associo os importados que eu tenho, se eu tiver contratipos, e alguns contratipos que eu não tenho importado, mas que eu também acho que me atendem, ok? Se ouvirem meados, é Dona Lupe que está aí dando ar de sua graça, inconformadíssima de estar fora do quarto. Então vamos lá, vou começar com os nacionais. Eu vou falar aqui do Diva, eu estive falando desse perfume aí, quando eu comentei sobre os perfumes da Eudora, né? Ele é muito adocicadinho, tem uma baunilha bem proeminente, sim. Ele lembra o Black Opium, da Yves Saint Laurent, tá? Não vou falar aqui de projeção, não vou falar nesse vídeo de fixação, de nada disso. Vou só falar dos perfumes que tem essa nota, e esse aqui é um deles. Diva, da Casa Eudora, maravilhoso. Se você gosta de doce, se você gosta de baunilha, a baunilha aqui tá muito bem trabalhadinha, uma delícia. Outro que vai na mesma linha é o Grace Midnight, da Renaudet, que também tem essa mesma referência olfativa, né? Ai, que delícia. Também tem essa baunilha, esse aqui tem um quesinho a mais de café, eu acredito. E eu acho essa baunilha aqui um pouquinho mais sintética. Mas não desmerece nem um pouco o perfume, ele é tão doce, tão bem trabalhado, tão maravilhoso quanto o Diva, tá bom? Outro que também tem muito essa nota de baunilha, muito docinho, muito maravilhoso, é o Curtidas de Humor. Eu falei dos perfumes, dos meus perfumes da linha Humor, né? Acho que foi o meu último vídeo, penúltimo, não sei, nossa. Muito, muito evidente. É uma baunilha bem gourmandzinha, bem delícia esse perfume aqui. Delicinha. Outro que aparece muito, essa baunilha, são esses dois aqui da Avon, tá? Tanto o Infinity quanto o Glamour. Eu acho que é bem característico dessa linha, essa nota proeminente, assim, de baunilha. Nesse aqui a baunilha aparece muito, eu acho. Ele é um perfume bem abaunilhado. É claro que ele tem a flor de laranjeira, ele tem outras notas, né? Mas ele tem uma baunilha muito presente. O Glamour também, embora eu ache que o Glamour, essa nota de baunilha, ela fica, assim, escondida um pouco atrás daquele patchouli, que ele tem um pouco mais do que o Infinity, mas são, assim, baunilhas deliciosas, trabalhadíssimas, maravilhosas. Agora eu vou partir pros splashes. É, o Nativa Spa, claro, o nome já entrega, baunilha real, tá? Uma delícia esse splash. A baunilha também é uma nota que segura bem o perfume, sabe? Eu já reparei que os perfumes abaunilhados, eles têm fixação ótima. Isso aqui nem parece um splash, tá? E esse aqui eu vou confessar pra vocês. Esse aqui é o baunilha de Madagascar. Gente, eu gosto até mais dessa baunilha aqui. Os perfumes que têm essa baunilha de Madagascar, que é um outro tipo de baunilha, assim, é um... Eu acho que é uma baunilha mais cremosa, né? Eu já ouvi falar que é mais balsâmica. E realmente, e eu acho que esse aqui dura até mais, tá bom? Bom, agora vamos partir pros importados. Gente, é claro que existem outros nacionais que têm essa nota de baunilha, mas dos que eu tenho e dos que eu uso mais, esses aqui, porque eu tenho que focar, porque senão o vídeo vai ficar gigantesco, tá bom? Vamos pros importados. Gente, esse perfume aqui, o Femme da Zara. A Zara é uma empresa espanhola, tá? Maravilhosa, que eu adoro. Existem outros perfumes bem carregados na baunilha, que eu tô doida pra adquirir dessa casa, mas esse aqui, Femme, ele tem uma baunilha linda, 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 linda. Eu amo esse perfume. Ele é um adocicado cremoso, mas é um adocicado adulto maravilhoso. Não podia deixar de falar desse meu maravilhoso Poison Girl, que tem, sim, uma baunilha linda, bem trabalhada, deliciosa, cremosa. Entre outras cocitas, esse perfume tem uma baunilha maravilhosa. Poison Girl. Ah, eu não podia também deixar de trazer a baunilha mais diferentona, mais medicinal do meu acervo. O Aura Muggler. Maravilhoso, maravilhoso. É claro, ele tem essa coisa herbal, tem uma coisa mentolada, né, de cara, mas ele tem uma baunilha divina. Que maravilha. Eu amo esse perfume. Outro importado também, que parece até que tem mel de tão abaunilhado que ele é, é o Si, do Giorgio Armani. Ele tem uma baunilha muito, muito evidente, que deixa ele licoroso, deixa ele até com... ele até me remete a mel, essa baunilha aqui. Maravilhoso, maravilhoso, divino, doce e, ao mesmo tempo, sofisticado, divino. Outro que eu não posso negar, não posso deixar de falar, é o Olimpia, tá? Da Paco Rabanne, eu tenho aqui essa miniatura. Maravilhoso, tem uma baunilha também bem evidente. É claro que ele tem também essa nota de sal que dá essa coisa diferentona aqui do Olimpia. Maravilhoso, mas tem uma baunilha gritante aqui. Delicioso. Não posso deixar de trazer essa coisa maravilhosa, linda, lá no Itressor, da Casa Lancome, que além de pralinê, daqueles... daquela chuva de coisas maravilhosas, adocicadas, né? Parece um bumbum esse perfume. Ele tem essa baunilha muito bem trabalhada, deliciosa, maravilhosa. Outro que eu não posso deixar de trazer é o La Vie en Belle. La Vie en Belle, da Lancome. Tem lá a sua... o seu toque maravilhoso de baunilha, embora tenha pralinê, tenha outras cocitas mais, mas a baunilha aqui é bem gritante, bem maravilhosa, bem trabalhada. Delícia esse perfume. Pra quem gosta de doces, né? Esses perfumes abaunilhados são divinos. Agora vamos partir pros contratipos desses que eu falei e outros que eu não tenho. Vamos lá. Esse aqui. E não amam, La Vie. Maravilhoso, tem esse toque balsâmico maravilhoso. Esse aqui parece mesmo que é mel, 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 mel. Mas ele faz a referência olfativa ao si, como se tem baunilha. Eu acho que você vai gostar muito desse aqui. Outro que faz uma referência divina ao importado é esse aqui, o Inflames, da La Vie. Maravilhoso, maravilhoso. Tem uma baunilha ultra, mega bem trabalhada aqui, eu adoro. E faz referência a esse aqui, ao Olympia, tá? Embora esse aqui não tenha aquela notinha de sal que às vezes pode assustar um pouco nesse aqui, tá? Tem gente que adora, mas tem gente que se assusta com essa nota de sal. O Inflames não tem essa notinha não, pelo menos eu não percebo. Outro que eu acho divino, maravilhoso, é o Flor de Femme, da La Rive também. Faz referência a quem? Ai, que divino. O meu maravilhoso Poison Girl, né? Então, a baunilha que a gente sente aqui, a gente sente aqui com certeza, tá? Outro que eu acho que agora virou um queridinho, porque ele é praticamente novo na minha coleção, é essa coisa aqui, Taste of Kiss, essa coisinha rica de mãe, que faz referência alfativa ao La Nuitressor, da Lancome. Tão delícia, tão abaunilhado quanto. Vale muito a pena. É, a referência alfativa que eu tenho desse bichinho aqui, é esse aqui, da Amaca Paris. O DB, esse perfume, esse perfume é divino, e faz às vezes do... Nossa, faz às vezes do La Vie, com certeza. Muito bom esse perfuminho aqui, da Amaca Paris, tá? Essa aqui é uma versão de 15ml. Eu acho que agora eles vão fazer versões maiores, estou ouvindo dizer. E agora, os perfumes que eu não tenho, os importados, mas conheço, tenho referência alfativa, e sei que eles valem super a pena. Sweet Hope, da La Vie, faz uma referência alfativa muito, 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 muito competente ao Hypnoric Poison, da Dior. Não vou falar de projeção e fixação aqui. Eu tô falando de semelhança olfativa, muito, muito semelhante. A gente sente a baunilha aqui, maravilhosa, a cremosidade da baunilha tá toda aí. E pra fechar, com chave de ouro, o Sex Woman Night, da Paris Elysée. Aquela baunilha divina, mas também, ao mesmo tempo, cremosa e fresca, que faz referência ao tão maravilhoso quanto Hypnose, da Lancome, que é outro perfume aralhaço. Esse perfume aqui te atende perfeitamente. Olha que delícia, que baunilha maravilhosa que esse perfume tem. Mas ele não descamba, assim, pro adocicadão, não, sabe? Ele tem uma mistura, tem o figo. Ele é divino, esse perfume. Então é isso, meus amores. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa aqui. Acho que não. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esses são os meus perfumes com essa nota, assim, tão evidente de baunilha, os meus queridos. Eu tenho outros perfumes que têm nota de baunilha, mas não de uma maneira, assim, tão presente, tão chegar chegando, tá? São baunilhas diferenciadas, mas todas muito bem trabalhadas, maravilhosas. E aí, gostou do vídeo? Então deixa seu like, né? Senta o dedo aí no like, se inscreve no canal, compartilha nas suas redes. Fala aí pra mim quais são os seus perfumes com baunilha, os seus docinhos que você ama. E me segue lá no Insta. E vamos que vão. E volta sempre. E eu te espero sempre pra outros perfis tão deliciosos quanto esse aqui. Amanhã tem a resenha do Luna Rupi. Vocês não perdem por rifar. Vocês não perdem por esperar. Um beijo, queridos. Até o próximo vídeo. Tchau.